O Centro Estadual de Ensino de Jovens e Adultos, ou seja, de Rolim de Moura, está passando por uma reforma estrutural na instituição para receber os alunos no início de mais um ano letivo. Estamos aí finalizando nossa reforma da escola, ou seja, referência na região, nós temos a questão da infraestrutura, de salas de aula, de atendimento, nosso auditório é muito utilizado, o pessoal gosta muito da nossa estrutura e nós estamos aí finalizando a reforma da escola, graças a Deus, até o fimzinho aqui de janeiro, a gente está com a escola novinha, pintura, tudo bonitinho para receber os nossos estudantes, para receber os nossos servidores, está todo mundo aqui já aguardando, ansioso, que termine essa reforma para poder recebê-los. Daniela ressaltou que embora o período de rematrícula já ocorreu, ainda há tempo, do dia 22 ao dia 26 de janeiro, para aqueles alunos que sonham em concluir o ensino médio e também ingressar na faculdade. Fica aberto o nosso convite, em meu nome, em nome da professora Francisca, faz parte da equipe gestora junto comigo, estendemos o convite a você que queira terminar seus estudos, está aí pensando na faculdade, nossa equipe está toda aqui, aberta, receptiva. Para os estudantes das escolas municipais, privadas e de outros estados, os mesmos deverão levar os seguintes documentos, histórico ou declaração escolar, cópias da certidão de nascimento ou de casamento, cartão do SUS, RG, CPF, comprovante de endereço atualizado, cartão de inscrição de programa social, caso tenha, e uma foto 3x4. A estrutura do CEJA está pronta e preparada para atender a população aqui de Rolim de Moura e também região, além de atender aproximadamente 350 alunos da rede prisional e também da rede socioeducativa. A estrutura do CEJA está localizado aqui na rua Rio Madeira, no centro de Rolim de Moura, no telefone 3442-6168. As imagens são dele, Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da SIC TV.